Já pensou em publicar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo com si. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sejam todos bem-vindos ao Informativo Provincial, edição de sexta-feira. O delegado do Partido Podemos de Mucuba, Xadrec Francisco, foi condenado esta sexta-feira a uma pena suspensa, acusado de ser o cabecilha das manifestações que tiveram lugar na última segunda-feira naquele distrito. Xadrec Francisco era acusado de ser o cabecilha das manifestações violentas que aconteceram no centro de Mucuba na última segunda-feira. Afirmamos sim, como eu havia me referido há três dias, na abordagem sobre a situação de Mucuba, que foi possível detiver 43 indivíduos. E desses 43, supõe-se que o delegado do Podemos, quero assim me referir, naquele ponto, estava no meio daquela manifestação tumultuosa, de saque de bens, bens públicos e privados, queima de uma viatura. Então ele era o cabecilha daquele grupo de vândalos. Para além de Xadrec Francisco, outros 42 manifestantes também respondem em tribunal de recordar que a manifestação da última segunda-feira em Mucuba culminou com o balhamento mortal de uma pessoa e ferimento de outras nove. Entretanto, esta quinta-feira, por sinal, o último dia da manifestação convocada pelo Vinácio Mondolani, a Polícia da República de Moçambique deteve 18 manifestantes em alguns distritos da província de Zambésia. Esta quinta-feira sinalou-se o último dia da terceira fase das manifestações convocadas por Vinácio Mondolani e Zambésia manteve-se imediatamente calma. Entretanto, em alguns distritos, os ânimos estiveram exaltados com destaque para Gourouê. Tivemos algumas incidências em alguns pontos localizados ao nível de alguns distritos na província da Zambésia que tivemos focos de manifestações violentas. Não obstante, em outros distritos tivemos manifestações pacíficas. Com destaque para distritos de Ile, Gourouê e Gilei. São esses três distritos que tivemos focos de manifestações violentas. Esta sexta-feira, o chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, confirmou a detenção de alguns indivíduos nesses locais. Os manifestantes, após se colocarem à rua, foram vandalizando propriedades públicas e privadas, incendiaram parte do mercado, por exemplo, no distrito de Gourouê, o que levou com que a polícia fosse obrigada a intervir para a reposição da ordem pública. Nesta senda, foram possíveis deten-se cinco indivíduos no distrito de Ile, por conta do envolvimento de manifestações violentas, saque de bens e destruição de bens públicos e privados. No distrito de Gourouê, foi possível deten-se três indivíduos, igualmente envolvidos em saques bens públicos e privados, destruição, colocação de pneus barricadas, o que condicionava a transitabilidade naqueles pontos. Segundo o Miguel Caetano, ainda no distrito de Gourouê, um cidadão foi baleado. Na atuação da polícia, tivemos um incidente. Um cidadão foi baleado, que foi imediatamente levado ao hospital, isso no distrito de Gourouê, que neste momento que me refiro e que me falo está fora de perigo, está recebendo tratamentos naquele ponto e que a polícia está dando o seu devido acompanhamento. Neste momento, a polícia garante que a situação está calma e rodeira ao nível da província da Zambésia. Por outro lado, as manifestações estão a propiciar o aumento dos preços dos produtos da primeira necessidade na cidade de Kilimane. Internautas e seguidores, é a altura de observarmos uma breve pausa. Não sei bem, nós voltamos já com mais notícias do seu interesse. Na JogaBed, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô! Ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua! JogaBed, Edmoz, não falha nada! JogaBed, Edmoz, não falha nada! Baby, 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 can't you say I'm not alright? And if I wanted you to help me, I didn't want to, you myself And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go Because I'm begging for a threat that you had severed long ago And if I let you on, I'm the only, every day A reportage DZ revela-lhe tudo Voltamos para a segunda e última parte do nosso bloco noticioso Órgãos da Justiça na Zambésia celebraram o Dia da Legalidade E queixam-se da falta de melhores condições do trabalho Os magistrados judiciais do Ministério Público Queixam-se da falta de instalações adequadas para o funcionamento de serviços Meio circulantes, entre outras dificuldades Queremos aproveitar esta ocasião para reiterar o nosso apelo Na minimização das dificuldades alimentadas nestas componentes De modo a lograrmos os avanços na boa gestão na nossa província O magistrado reconhece os desafios para acabar com o comportamento desonesto De alguns gestores públicos Constitua ainda grande preocupação E igualmente grande desafio para o sistema de administração da justiça Conviver com práticas antiéticas e legais Dos gestores e dos funcionários regentes do Estado em geral Que em decorrência da confiança do Estado ou a gestão pública Os atribuam ser guardiões ou de algum outro gestor de valores públicos Estes os usam em flagrante violação à legislação imposta para a sua boa gestão Diante desta situação que é preocupante Os tribunais das procuradorias com jurisdição neste território da província da Zabésia Comprometem-se a não vacilar Em missão com vista A disciplinar a gestão pública Seus funcionários e agentes A empenharem-se para a boa gestão dos dinheiros públicos Como meio de propiciar o crescimento econômico E consequentemente os afluentes do nosso país O presidente do Tribunal Administrativo Provincial da Zabésia Falava na última terça-feira à margem da saudação à Secretaria de Estado Por ocasião do Dia da Legalidade Viramos agora a página desportiva O macete do Mucuba decide seu futuro neste sábado Ao enfrentar a Liga Desportiva de Sofala No jogo da última jornada de apuramento ao Moçambola 2025 Este jogo é considerado impróprio para cardíacos Os militares não podem perder esta partida Se quiserem passar a próxima fase E garantir o seu retorno ao futebol da alta roda O combinado de Moçambola O que é o Mucuba de Maluata Ocupa a segunda posição da tabela classificativa Com um ponto a menos que a Liga de Sofala Lembre-se que na primeira volta Os militares venceram por duas bolas a uma Uma vitória satisfatória Considerando os pronunciamentos do treinador Abdoulomar antes do jogo Está tudo dito para a última edição Do Informativo Provincial desta semana Boa noite Ótimo final de semana Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL